Se tem algo no projeto atlético paranaense que é um pouco antagônico, que é um pouco distante da maneira que o clube faz futebol, e a gente vê uma série de críticas em relação a isso da grande imprensa, porque sempre são notícias que repercutem muito, são as constantes trocas de treinador, né? A gente vê, por exemplo, na temporada 2022, começar com o Alberto, passar pelo Carilli, depois passar pelo Filipão, sabe? Então, é uma rotina a gente ver o Atlético com mais de dois, três treinadores por temporada. Se tu pensar em 2021, começa o Antônio, aí depois passa pelo Paulo Autori, Bruno Lazzaroni, termina com o Alberto Valentim, em 2020 a gente tem Dorival, Eduardo Barros, aí chega o Paulo Autori. Então, assim, o Atlético é um clube que acompanha os outros clubes, principalmente do Eixo, que mostra uma desorganização institucional muito maior, mas o Atlético, pelo menos desde a saída do Thiago Nunes, ele mostra pouca convicção em relação ao comando técnico, né? E essa falta de convicção vem alinhada também ao investimento inferior do que se imagina ser o ideal para o cargo de comandante técnico do Atlético. O Atlético, ele, assim, olha para o seu treinador como um cargo de jovens profissionais, de profissionais formados pelo clube, sabe? E eu acho que isso acaba sendo um efeito colateral, porque são apostas. E na aposta você tem, primeiro, um receio muito grande. Quando você faz uma aposta, sabe? Você tem ali um mínimo de preocupação. E, obviamente, a aposta pode dar certo, pode dar errado. Quando você traz apostas com uma bagagem maior, elas costumam dar certo. Com uma bagagem menor, a chance de dar errado é maior. Mas o Paulo Turra é mais uma dessas apostas, né? Paulo Turra é um cara que eu considero uma aposta com uma boa bagagem por tudo que ele viveu com o Filipão. Inclusive, tudo que ele viveu nesse alto nível do futebol que ele passou foi sendo auxiliar de um cara gigante como é o Luiz Felipe Scolari. E o Filipão, ele deu o aval. O aval do Filipão pode ser muito importante para essa sequência que o Turra vai ter ao longo da temporada, sabe? Porque, se tu parar para pensar, o cara que teve o aval do treinador, ele sempre deu boas respostas. Antônio Oliveira, por um bom momento ali, deu uma boa resposta. Tiago Nunes, por algum momento ali, ele deu uma boa resposta. Então, esses treinadores mais experientes, profissionais que ocuparam o cargo de head coach, como é o caso do Arthur e como é o caso do Filipão, eles conseguem enxergar, de certa maneira, uma predisposição do profissional ali de ser um cara bem-sucedido no comando técnico. De ser um cara que deu uma resposta positiva no comando técnico. Porque esses caras, eles são muito experientes. Eles sabem o que um profissional precisa para ser um grande treinador. E se o Filipão enxerga que o Turra pode ser esse grande treinador, e o Filipão já falou disso milhões de vezes, inclusive o Turra, ele tem um papel muito importante nessa comissão técnica do Luiz Felipe Escolari, que é um papel de administrar treino, de estar sempre no gramado com o grupo de jogadores, eu acho que já é um bom primeiro indício. Só que o Turra, ele tem um desafio. Um desafio que não é fácil, como a gente já mostrou no começo do vídeo. Que é iniciar uma temporada como treinador do Atlético, ser o cara da pré-temporada, da definição de modelo de jogo, dos primeiros treinos, do primeiro entrosamento ali da equipe, e terminar essa temporada. Será que o Paulo Turra, ele vai conseguir? Eu acho que o Turra, ele tem uma missão que não é fácil, porque muito se fala que no Atlético é um clube fechado, que não tem tanta pressão, mas eu enxergo de maneira diferente. O Atlético é um clube que tem pressão, sim. A torcida do Atlético é uma torcida exigente, sim. E o Mário Celso Petralha, que em muitos momentos ignora a torcida, quando precisa demitir um treinador, ele não se opõe tanto. O discurso, num primeiro momento, pode ser de ah, não, vou bancar o treinador e tudo mais. Mas quando a corda aperta de verdade, esse treinador, ele costuma cair. Então, assim, o Turra, ele pode ter até o aval do Filipão, o respaldo interno do Filipão. Mas se a pressão continuar muito forte ao longo da temporada, ou se a pressão for muito forte ao longo da temporada, porque eu acho que nesse momento não tem pressão, ele, naturalmente, vai ser mais um da lista de treinadores demitidos. Mas pra isso não acontecer, o que o Turra, ele precisa fazer? Primeiro de tudo, é resultado. A gente não vai se iludir aqui e falar que no futebol brasileiro o desempenho vem na frente do resultado, porque não vem. Então, a gente já vem de um 2022 de resultados muito positivos, de resultados muito prósperos. E isso precisa ser valorizado. E isso precisa ser, assim, lembrado pelo Paulo Turra. Os resultados que foram bem sucedidos, eles precisam ser, no mínimo, repetidos. Óbvio, não tem uma segurança que a gente vai ficar 30 rodadas no G6, no G8, ou a gente vai chegar no final da Libertadores. Mas a gente tem que tentar, pelo menos, fazer algo bem parecido com o que foi feito. Sabe? Porque, eu repito, em 2022 a gente viu resultado. A gente não viu desempenho. A gente viu tanto resultado que essa comissão técnica, ela permaneceu. Então, assim, no campeonato estadual, que a gente deve ir com o time principal, título. Fazer uma primeira fase mais tranquila de Libertadores. Até pra ter uma tranquilidade pra sequência da Libertadores. Sabe? Olhar pro campeonato brasileiro e não ter os picos de desatenção, os picos de desleixo que a gente teve ao longo da temporada. Isso aí vai ser muito importante. E eu acho que isso vai muito do gestor de pessoas, Paulo Turra. Que também é uma parte muito importante do treinador. O gestor de pessoas é o cara que mantém um grupo motivado. O gestor de pessoas é o cara que mantém um grupo com tesão. E esse tesão é que faz o Atlético ser competitivo ao longo dos 70 jogos que ele vai ter na temporada. Então, a missão do Turra não é fácil. E quando a gente fala 70 jogos nessa temporada, são 70 de verdade. Porque a gente vai começar o Paranaense com o time principal. Então, sempre tinha uma conta ali, 70 mais 19 foram com o time de aspirantes. Nessa temporada, não. É mais um fator pra ser levado em consideração. A gente vai ter mais tempo de pré-temporada e tudo mais. É um fator positivo. Mas vão ser mais jogos. Então, isso pro resultado precisa ser levado em consideração. O calendário do futebol brasileiro é um calendário difícil. O calendário do futebol brasileiro é um calendário que não premia os melhores times. Muito pelo contrário. Costuma premiar os piores. E o Turra tem que ficar muito ligado nisso quando se fala em resultado. Quando se fala em desempenho, aí eu acho que tá o grande ponto que o Turra pode virar a chavinha a favor do lado dele. Se o Atlético tiver o desempenho que não teve em 2022, se o Atlético jogar um futebol que reaproxime o torcedor da maneira que o torcedor goste de ver o Atlético jogando, o Turra já ganha uma moral absurda. Porque o torcedor sente falta. Desde 2020, são três temporadas já. Temporadas com ótimas campanhas, temporadas com recuperações históricas, jogos históricos, que vão ser pra sempre lembrados. Mas o desempenho não é visto. O desempenho não é constatado. Então, se o Paulo Turra quer ser um cara que vai ficar não só um ano no comando do Atlético, mas dois, três, ele precisa entregar esse desempenho. E o desempenho não é um time de toqueira, não é um time de nizista, não é um time guardiolista. Pode ser um time vertical, mas sendo um time rápido, objetivo, direto, agressivo, que pressiona alto. Isso o torcedor do Atlético está ansioso para ver. Porque ele viu até times inferiores ao time atual do Atlético jogando um futebol melhor. Então, ele prontamente entende que o desempenho do Atlético está ruim e as cobranças começam. E as cobranças começam de verdade. O torcedor do Atlético há muito tempo não sente prazer de ver o Atlético. E eu acho que é algo que o Paulo deveria recuperar para, no final da temporada, a gente ver o Paulo fazendo uma avaliação positiva de tudo que foi feito. Não a gente vendo trocas subsequentes. Isso aí não é positivo para absolutamente ninguém. Isso aí não é positivo para absolutamente nenhuma pessoa do Atlético. Então, assim, começa uma temporada com muitas dúvidas em relação ao Paulo Tur. Muitas perguntas além de certezas, sabe? Então, assim, eu estou curioso para ver já no Campeonato Estadual o que a gente vai ver diferente de 2022. Qual vai ser o toque autoral do Paulo Tur. O toque do Filipão, a gente já sabe qual é. A receita do Filipão, a gente já sabe qual é. Agora a gente precisa ver o tempero que o Paulo Tur vai dar. E vai ser esse tempero que vai mostrar se ele vai ficar por um bom tempo ou se vai ser só uma aposta que a gente vai lembrar junto com várias outras que não tiveram essa sequência de trabalho.